Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês, meus amores? Iniciando aqui a nossa tiragem para o amor para este final de semana. Então, vamos ver como é que vai estar esse clima aí, se vai estar mais para o romance, se vai estar mais para ficar em casa quietinho, de boa, né? Então, vamos ver como é que vai estar aí essa energia para o amor. Antes de iniciar as tiragens, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se vocês gostam do meu trabalho e gostam de tiragem aí de Baralho Cigano e os outros oráculos, né? Se inscreva no meu canal, Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram e aqui no YouTube. Se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo que é postado todos os dias. Curte o vídeo se vocês gostarem da tiragem e se vocês quiserem ver alguma coisa a mais nesse canal aqui, deixa aqui no campo de comentários que eu estou sempre dando uma olhadinha e sempre respondendo vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossas tiragens, meus amores. Fazendo as escolhas das pedrinhas. Coloquei duas aqui para quem tem um relacionamento e uma para a Nova Amor, para ver se tem a sorte aí de vocês encontrarem alguém esse final de semana, tá? Então, primeira pedrinha para vocês que tem Nova, para vocês que tem um relacionamento, é a Pedra Pirita. De número 2, o Bastão de Selenita Laranja. E o terceiro, o Olho de Gato. Amores, façam suas escolhas com calma, com paciência, tá? Não precisa correr. Se houver necessidade, pausa, faça no seu tempo. Eu sempre instruo de fechar os olhos primeiro e a pedrinha que o olho for, é a que a sua intuição escolheu, tá bom? Então, enquanto vocês aí aproveitam mais esse tempinho para escolher, eu vou tirar a energia aqui de vocês da Pedrinha Pirita, tá? Primeiramente, eu vou puxar aqui a energia de vocês, né? Como é que vocês estão vibrando aí neste final de semana? Amores, eu ainda não estou 100% da garganta, tá? Então, se eu tossir, me perdoa, tá? E vamos tirar agora a energia dele. Amores, é uma tiragem coletiva, tá? Então, adapte sempre a sua realidade, tá? Nada de entrar em situações que não são a de vocês, beleza? Então, vou pôr as pedrinhas para cá, do ladinho, e vou abrir aqui o Baralho Cigano. E primeiramente, aqui no Baralho Cigano, a gente vai puxar as comunicações, tá? como é que vai estar a comunicação de vocês neste final de semana. Como ele está vibrando, né? Neste final de semana, em relação a vocês. O sentimento barra emoções. E a confusão para esse final de semana. Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui pegar a energia de vocês. Vocês estão vibrando aqui, meus amores, pela energia da orientação, tá? Essa carta diz aqui que vocês estão... Vocês estão firmes dos caminhos que vocês estão trilhando, né? Afetivamente, nessa relação de vocês. Provavelmente, o rumo que a relação está tomando de vocês é um bom legal que você já... Sabe quando a gente está feliz com as coisas que estão acontecendo? E a gente consegue ir direitinho para onde a gente está indo. Então, nesse final de semana, vocês sabem muito bem aonde vocês querem chegar. Vocês sabem muito bem como vocês devem lidar com um par de vocês, né? Seja de namorado, crush, o marido. Vocês sabem muito bem como vocês vão lidar com a situação aí, independente das coisas que elas aconteçam, tá? Então, meus amores, eu vejo aqui que vocês estão vibrando bastante numa energia de empoderamento, de certeza, de garra. Sabe quando a gente sabe muito bem o que a gente vai fazer? Então, vocês estão vibrando muito nessa energia, tá? Então, continua, né? Porque assim, se vocês vão acontecer alguma coisa no meio do percurso da relação de vocês nessa final de semana, vocês sabem muito bem como contornar a situação e não deixar nada pesado, tá? E vamos ver ele? A carta do forasteiro, meus amores. O forasteiro, ele fala justamente da pessoa criando fantasias, criando amarras, sabe? Na cabeça dela. Então, provavelmente, o que deve acontecer? Acaba, de certa maneira, a pessoa colocando um monte de caraminholinha na cabeça, ou um monte de problema, e vivendo aquele problema, sabe? Na relação. Ele tá vibrando nesse final de semana aí, aquelas coisas... Eu costumo dizer que são os problemas imaginários, né? A pessoa tá vibrando os problemas imaginários na cabeça dela que... Ela acordou e falou assim, eu estou com um problema. Então, agora eu tenho esse problema e agora esse problema é meu. E não consegue sair do lugar, porque eu não tenho coragem. Sabe? A pessoa, tipo, não tem a coragem de pegar, andar, ir, não sei o quê. Mas você fala assim, meu amigo, tá tudo bem. E a pessoa tá colocando, não, porque eu não sei o quê. Então, ele tá vibrando mais na dificuldade. Vibrando mais na falta de aceitar algumas coisas que vão acontecer na vida dele e não tendo coragem de dar os próximos passos. É uma energia bem fechada, né? A pessoa, esse final de semana, pode ser que ele já inicie esse final de semana aí mais retraído, mais na dele, tá? Vamos ver a comunicação. É, ó, falei. Carta do caixão, né? Ele tá aí quieto, fechado na dele, né? Tipo, caladão. A carta do caixão lá fala, né? Tipo, um encerramento. A pessoa tá... Não sei se vocês aí brigaram, mas tiveram algum desentendimento na semana, não sei o quê. Mas ele ainda tá, tipo, mais ou menos que digerindo essas coisas aí na cabeça dele. Sabe quando a pessoa faz o cavalo de batalha acima do negócio? É o que ele fez. E agora ele tá digerindo isso, não sei o quê, não sei o que lá. Não que o relacionamento vai acabar, meus amores. Não acaba, não. Mas é bom deixar ele nem falar com você, tá? Por mais tempo que demore, por mais coisa que você quer, deixa. Vocês estão vibrando na orientação. Vocês sabem o que vocês têm que fazer. Sabe? Vocês estão conscientes, né? Do que tem que... Das coisas, então... Deixa ele engolir. Deixa ele dirir. Deixa ele colocar as coisas que ele tem que colocar lá na lata do lixo. E aí ele vem conversar com vocês logo, logo. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. Mas ele precisa desse tempo. Ele precisa virar um pouco a chave aí pra poder ver o que tá acontecendo, tá? Gente, desculpa. Agora vamos ver o sentimento barra emoções. Não, falei? Tá confuso. Vocês brigaram, meus amores? Brigaram, né? Tô sentindo essa vibração. Tá confuso, né? Não sabe o que fazer, né? Não sabe como agir. Tá tudo muito fechado na mente dele. Sabe quando a pessoa... Ah, eu gosto. Mas daqui a pouco fica pensando no erro, nas coisas que aconteceram. Então a gente pode ver que ele tá vibrando ainda uma escassez, né? Tipo, forasteiro. Você tá bem. Você tá buscando aí um novo rumo, de repente, né? Tipo, pra situação. Ah, brigou, não sei o que lá. Então eu vou seguir aqui o novo rumo. Deixa eu tirar o pé e ver o que vai acontecer. Você tá desse jeito. Você tá consciente. Ele não. Ele já tá no derrotismo, né? Tipo, tô ferrado. Não sei o que lá. Colocando coisas, sabe? Então, eu tô vendo que já foi pra derrota. Tipo, já tá aqui. Então, uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando sai a carta das nuvens, é assim. Deixa a pessoa pensar, tá? Não adianta tomar decisões com a cabeça quente. Deixa tudo passar, né? Deixa. Aqui, né? Perfeito. Deixa as coisas acontecerem com naturalidade. Deixa a pessoa pensar, a pessoa acordar pra realidade. E aí, ela vem falar com você, né? Deixa o tempo. De repente, pode ser que não seja no final de semana. Pode ser que seja na semana, né? Como é que tá? Mas deixa ele quietinho, né? E a conclusão. Ai, carta das aliáss. Não, não acaba não, tá? Deixa a pessoa pensar. Deixa a pessoa sentir que quando ela tomar essa decisão, ela não pode estar tomando uma decisão completamente errada. Completamente errada. E perder o grande amor da vida dela. Então, é aquela coisa, né? A pessoa tem que perder pra ganhar. Então, de repente, ele vai fazer esse estudo mentalmente na cabecinha dele. E vai ver o quanto é importante vocês estarem juntos. Terem essa parceria de vocês, né? Eu vejo aqui amor, né? Mas no final de semana, aí eu vejo que... Pra alguns, no domingo, ele vai entrar em contato, tá? Pra outros, na semana mesmo, tá? Eu jogo muito pra semana, tá? Porque não tem muita carta de movimento, né? A única carta de movimento que tem aqui é a carta da orientação. Então, vai demorar um pouquinho. Então, se ele não vibrar aí no sábado, no domingo de noite, como é uma jogada de final de semana, com certeza, durante a semana... Pro final de semana, com certeza, durante a semana, vocês vão ter aí uma... Uma resposta. Amados, deixa eu pegar aqui o baralhinho pra fazer uma... Olha a carta que a pessoa vai fazer esses vídeos, né? Vou ficar aqui. Vou fazer uma orientação pra vocês. Vou ser sincera. Eu peguei pouco baralho pra poupar a voz, entendeu? Ah, você acha legal, tá? Então... E veio aqui a carta do silêncio. Espiritualidade é sábia, né, gente? A carta do silêncio, ela fala assim... É preciso silenciar a mente para perceber o desejo da alma. Viver uma vida de propósito, de uma vida de propósitos, é fundamental para o crescimento do ser. Silencie e ouça o seu interior. É muito... A espiritualidade, ela é muito... Muito certeira, né? Nas coisas. É impressionante. Então, meus amores, dê o tempo dele, tá? E curtam aí vocês também. Vão se orientando, vão vendo as coisas que vocês podem fazer, né? E deixa que as coisas, elas vão se resolver com naturalidade, tá bom? Bom final de semana pra vocês, meus amores. Misericórdia. Esse frio, gente... Acabando com a minha vida. Vamos agora pra segunda pedrinha. O bastão de silêncio é laranja. Seja também quem tem relacionamento, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vou puxar a sua energia, tá? E agora a energia do ser de luz. Vocês viram isso, né? Consciência. Gente, eu sou uma pessoa tão inteligente. Tô com tosse, não peguei uma água, acredita? Ai, deixa. Tá acabado. Vamos lá. E vamos... Vamos ver como é que o barão do signo vai auxiliar a gente. E a primeira cartinha, meus amores, a gente já sabe, né? É aquela cartinha da comunicação. Vamos ver como é que vai estar a comunicação de você e o seu par ainda esse final de semana. Sentimentos barra emoções. E a conclusão para o final de semana, né? Então, vamos lá. Primeiro, meus amores, vou virando aqui para vocês a energia de vocês que saiu com a carta da receptividade. Tá? Final de semana, hein, amoroso, para vocês aceitarem as coisas que vocês vão receber, né? E também é o momento de ver como a gente recebe as coisas. Às vezes a gente... A gente precisa reaprender a receber as coisas. A também entender o que é do nosso merecimento, tá? A carta da receptividade, ela fala disso, de você estar consciente com as coisas que você recebe na sua vida. Tá? Se vocês têm toda a consciência que vocês não merecem ficar levando patada, né? Tem gente que fala assim, ah, adoro uma patada. Né? Tipo, vocês sabem que vocês não merecem isso. Então, é aquele negócio, ajam, né? Façam coisas para vocês. Não fiquem vibrando na escassez de receber coisa pouca. Não. Tá? Não é, ah, é o que eu recebo. Não, você tem que receber o mundo, minha filha. E dá também. Sempre que quando a gente recebe, a gente está dando. É aquele negócio, quando a gente estende uma mão, a gente sempre vai esperar que tenha alguém estendendo a mão para a gente também. Né? Então, é uma troca, né? Então, saibam receber e saibam doar, né? Faz parte da receptividade ou doar também, tá? Então, saibam que, por muitas vezes, vocês podem estar aí, sabe? Ah, mas... É só meio abraço. Não, não é meio abraço. É um abraço que vocês têm que ter. Simples assim. Não dá para vocês ficarem vibrando também na escassez. Então, sejam... Tenham noção do que vocês estão recebendo, tá? Cuidado por receber na escassez. E querer receber demais. Sabe quando a pessoa está fazendo, 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 fazendo... E você não faz nada e a pessoa continua fazendo. E vocês estão lá, eu quero, eu quero... Então, saiba dosar, né? Saiba ter o limite do receber, tá? Pode ser que vocês queiram muito esse final de semana. E ele... Tá na carta da consciência, né? Tá sabendo o que ele quer da vida dele. Tá sabendo o momento da vida. Sabe que toda ação tem uma reação positiva ou negativa, né? Então, assim, é... Provavelmente, tipo... Você vai fazer muita coisa e ele vai estar, tipo, na consciência. Tipo, com a consciência limpa, sabendo que ele vai te doar o que ele acha que ele tem que te dar. Você gostando ou não. É o que ele vai fazer, entendeu? Porque ele está consciente do que ele está fazendo. Ele está certo da maneira como ele vai se relacionar com você. Ele está certo do que vocês têm, né? E por mais que você fala assim... Ah, mas você nunca faz tal coisa, não sei o quê. Ele vai falar assim... Ah, tá bom, gente. Eu não faço. Sabe quando o cara, tipo, já está... Sabe? Porque ele está consciente dos atos. Então, ele sabe que, de repente, você pode estar passando um momento aí, tipo, né? Mais frágil da sua vida. Com algumas dificuldades. E aí, ele vai estar consciente de que você pode estar mais necessitada nessa semana, esse final de semana e tal. E aí, vai dar um equilibrado, tá? Mas ele está vendo uma energia muito boa, tá? Vamos ver agora aqui a comunicação. Carta da foice, né? Precisa mudar a maneira aí de se comunicarem, né? Muita briga, de repente. Né? A pessoa vai... Pá! Uma lapada. Daqui a pouco vai outra lapada. Porque as vezes estão brigando. Caramba, gente! Quanta briga! Né? Pessoal do Montinho 1. Vocês aqui. Precisa aprender. Gente, alguns são um pouco mais tolerantes uns com outros, né? A gente tem brigado... Eu falo isso até pra mim, sabe? Às vezes eu saio brigando até com Deus Terra e Mar. Eu não tenho relacionamento, mas eu brigo muitas vezes com meus pais. Sabe? Vamos ser mais tolerantes, né? Saber ouvir também, às vezes. Não é só a nossa opinião. Então, na parte da comunicação, meus amores, trabalhem aí. A comunicação, a maneira com que vocês falam, a maneira com que vocês interagem, né? E a maneira com que vocês escutam a pessoa, né? Se a pessoa tá aí falando um monte de asneira, brigando com vocês, não aceita também. Sabe? Muda. Muda. Pri, como é que eu mudo uma pessoa que fala gritando comigo? Deixa eu ir falando sozinho. Você não é obrigada a ficar ouvindo uma pessoa falar na tua cabeça gritando. Entendeu? Então, muda. Não entra na mesma pilha que a pessoa. Sai dela. Tá? Isso é sábio. O problema da pessoa que tá brigando com você e gritando, é que quanto mais você grita, mais essa pessoa quer brigar, quer gritar, quer mostrar que ela tá certa. Se você se cala, o único que tá errado tá ele aqui, ó. Ele vai ficar falando... Você pega, vai, entra no banheiro. Você pega no banheiro, você pega no banheiro e fica quieto lá. Quieto. A sua. Até a hora que ele parar. Ele vai parar, não vai ficar brigando sozinho. Porque ele viu que não vai chegar a lugar nenhum. E aí depois, com mais calma, você pega e senta e conversa. E aí vocês alinham o que vocês querem. Tá? Mas não adianta ficar brigando, não. Tá? Precisa transformar essa comunicação aí, tá? Vamos ver como é que ele tá vibrando, né? Sentimento barra emoções. Carta do navio, né? Muito sentimento envolvido, né? Muita coisa nessa relação, sabe? Relação pura. A água, né? O sentimento puro, né? Muitos sentimentos. E aquela coisa, né? Tipo, devastadora. Te devasto. Fala, meu Deus do céu, como eu gosto dele. Como eu gosto dela. Como eu preciso estar com essa pessoa na minha vida. Então eu vejo muito sentimento, né? Muito prazer. Muitas emoções nessa relação. E provavelmente, tipo, a pessoa vibra na consciência, né? Porque ele tem consciência do que ele sente por você. E muitas vezes vocês acabam brigando por coisas tão bestas. Que a pessoa fala assim, gente. A gente tá acabando com a nossa relação por coisas tão pequenininhas, sabe? Vale a pena. Sabe? Então, é... Te pergunto, vale a pena, às vezes, entrar numa briga desnecessária? Não vale a pena? Eu falo assim, amor, você tá certo. Ou tá certa. É uma coisa que eu sempre me pergunto. A pessoa lá quer ganhar ou quer ter razão? Qual que é a uma? Sabe? Sabe? Eu tô falando pra vocês abrirem a mão sempre. Sabe? Não. Eu sou uma pessoa que eu não abro mão. Sabe? Eu tenho... Se eu tô com certeza de uma coisa, nós eu vou falar até o último. Eu sei que eu tô falando. Mas muitas vezes a gente tem que saber demonstrar o que a gente tá falando. Até pra ser mais interessante pra pessoa pegar e saber o que você tá falando que é verdade. Entende? Então, aqui, eu vejo que precisa ter mais consciência das duas partes, né? Aqui são... Aqui a energia a gente pode colocar, meus amores, que seja uma energia pros dois. Mas também, sabe? É individual, mas é um pros dois, sabe? Ele saber receber, você saber ter consciência e vice-versa. Sabe? Entende? Pra poder nivelar, pra poder equilibrar essa relação aí e ficar tudo certo. Porque tem sentimento. Só precisa transformar nessa coisa de vocês querem ficar brigando direto. Sabe? De repente, de receber alguma crítica, receber alguma coisa e... Tá? Tá? Cuidado com isso. E a conclusão... Aqui, tá vendo? Ficar pelos pássaros. Cuidado com a irritação. Tá? Cuidado por ficar, dizer... Irritados com coisa pouca. Aí a gente fala irritado porque quando os pássaros, eles piam, eles piam... E dá uma certa irritação, né? E aí vocês acabam pegando... Pô, tá saindo, não sei o quê. Mas... Cuidado nesse final de semana pra vocês não brigarem, pra vocês não se desentenderem, tá? Carta muito de comunicação aqui, né? Precisa aprender a se comunicar. Precisa saber se entender. Fazer essa mudança aí pra... Gente, uma das bases do relacionamento é a comunicação, né? Se vocês não se comunicam, se vocês não interagem, já dizia... Não, vai o guerreiro. Quem não comunica, se estrumbica. Então... Vamos aí trabalhar essa comunicação. Porque a gente tem... Carta central de vocês, carta do navio, né? Carta de sentimentos. Muitos sentimentos. Então, vale a pena. É nesse final de semana aí... Sentar um pouquinho e conversar. E saber receber as críticas. Tá? E saber dar também. E a pessoa também tem... Entende? Ter consciência do que você tá falando. É muito importante. Tá bom? Ô, meu Deus do céu. Então... Vamos ver qual vai ser... O aproximamento aqui pra vocês. O amor... O amor... Ai... Ai... verso diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Ai, gente, desculpa. Para com briga besta. Para de ficar brigando por bobeira. Por favor. Só falo isso pra vocês. Para. Apenas pare. Porque depois, quando acabar por bobeira, vai chorar mais ainda. Então, se comuniquem aí. Arruma essa comunicação e bola pra frente. Tá bom? Final de semana abençoado pra vocês. Ah, e agora vamos lá para os meus queridos que tem um novo amor pra vocês aqui nessa pedrinha. Vamos ver como é que vocês estão vibrando, meus amores. Vamos lá. Como é que... Como é que você está vibrando aí? Será que vocês estão preparados já pra receber esse novo amor? Já caiu. Vamos lá. Vou aceitar. Acho que você vai passar do céu essa mesma carta. Vamos lá. Bom, vou colocar aqui comunicação, mas essa comunicação, ela que abrange vocês saindo, conhecendo alguém, tá? Gente, eu tô embaralhando aqui e pensando e me vem a musiquinha do Tik Tok, acredito. Que saco. As emoções, né? E aqui eu vou tirar duas cartinhas de conclusão, tá? Bom, meus amores, vocês estão vibrando aí na maturidade, né? Vocês estão aí bem certos, né? Tipo, não apareceu? Provavelmente as pessoas aqui podem ter pego a mesma coisinha semana passada, sabe? Ai, Pri, não apareceu ainda? Beleza. Quando tiver que aparecer, vai vir, né? Vibrando bem, bem tranquilo, bem, sabe? Sem ficar esquentando a cabeça que não apareceu ninguém, que tá sozinho, que tá triste, né? É uma plenitude, né? Amadurecimento, sabe? Porque tá sozinha, sabe que tinha, sabe que talvez ainda tenha muita coisa pra trabalhar, pra encontrar alguém. Né? Então, estamos vibrando aí numa paz interior até a pessoa chegar na minha vida e aí as coisas voltarem a andar, né? Voltarem a andar, não, né? Tipo, andarem junto com a pessoa. Vamos ver aqui a comunicação, né? Se vocês ainda vão conhecer, vão encontrar com essa pessoa. Carta da Fuice, né, gente? Pra vocês conhecerem algumas pessoas, vocês têm que fazer umas mudanças, né? Quem sabe, tipo, vocês de repente, ó, se liga aqui, realiza comigo. Vocês estão vibrando na maturidade, na maturidade, né? Trava a língua, trava bem. Na maturidade. Então, pra vocês, ah, se aparecer o quê? Isso não aparecer, pois bem. Só que, é aquela lei do negócio, né, gente? Ninguém consegue um trabalho sentado no sofá. Você tem que, no máximo, entrar numa carta, né? Ou, imprimir com os currículos e sair ao mundo para entregá-los. O relacionamento é, mais ou menos, a mesma coisa. Vocês têm que se mostrar. Se vocês não saem, se vocês não estão no aplicativo de relacionamento, como é que vocês querem que eu conheça a pessoa? Ah, mas pode aparecer no portão. Ok, não vou falar que não aparece. Existem milagres, né? Existe destino. E a pessoa, realmente, sim, ela pode aparecer no seu portão. Mas, você vai ficar contando com a sorte, assim? A gente tem que mexer a energia, gente. A energia, ela é praticamente que nem a água. Se fica parada, estraga. Então, a gente tem que movimentar. Eu não tô falando pra vocês aí saírem com 10 mil caras ao mesmo tempo, não. Tô falando pra vocês, meu, vão no parque, saiam com as amigas. Já tá liberando aí, mais ou menos, as coisas, né? Lógico, se cuidando com a máscara, com álcool em gel sempre, sabe? Não precisa ficar se agarrando com ninguém. Vão pra se divertir, vão pra dar risada. E, de repente, pode ser que nesse meio aí, vocês encontrem alguém. Mas vocês precisam transformar algumas situações, né? Vocês precisam aí também se ajudar. Essa carta que tu, beleza, você quer? Mas me ajuda a te ajudar, né? Como é que eu posso te colocar alguém no seu caminho se você... Tem que transformar, sabe? Ah, mas tem algumas coisas, então. Se você sente que ainda tem algumas coisas em vocês que precisa ser trabalhadas tudo, ok, trabalhe. Faça essas mudanças. Muda comportamentos, muda pensamentos, muda, de repente, até a forma de vocês acharem o cara, sabe? Ficou assim, ah, eu quero um cara assim, assado, não. Não quero mais esse cara assim, assado, não. É imunda, sabe? Mas, se ajudem. Porque não vai bater no portão, no portão, na sua casa, brimbo, olha, fulano de tal, tá aí? Porque eu quero um relacionamento com ela. Não, não vai ser assim. Tá? Precisa sim se mexer. Vamos aqui pra carta dos sentimentos, barra emoções dessa pessoa. Realmente, né? Não existe. Vocês não estão lembrando nisso, né? No final de semana, vocês vão continuar solteiros, né? E lembrando, né, que pro... Nossa! Pro velho... Pro novo aparecer na vida de vocês, o velho tem que ser deixado pra trás, tá? Então... Aqui, meus amores... Eu não vou nem... Não vou... Não vou terminar a jogada aqui, mas... Eu quero ver a conclusão, né? Mas aqui, meus amores, nesse final de semana, vocês não vão nem achar ninguém, tá? Vocês vão ficar quietinhos, curtindo aí a fossa de vocês, curtindo o fossa, né? Curtindo a vida de vocês, tá? Fazendo as transformações necessárias pra que, quem sabe, na outra semana vocês encontrem alguém. E a carta de... A carta de conclusão de vocês veio a montanha com o cavaleiro, né, meus amores? É... Uma falta da coragem, né? Tipo, só vendo os problemas. Ai, é difícil se relacionar, gente. Muito difícil se relacionar. E aí, vocês colocaram isso na cabeça de vocês? Né? Ai, como é que eu posso conhecer alguém, gente? Ai, é chato. Chato. Tem que conhecer, né? Pra me relacionar, eu tenho que me relacionar. Eu tenho que conhecer uma pessoa, não dá pra se relacionar sozinha, né? Vocês estão numa preguiça aqui. Sabe? Tipo, vocês estão se aceitando, vocês estão bem, né, sozinhos. Mas... Sempre quando, de repente, vem na sua ideia aí, se relacionar, vocês colocam uma parede em cima. E é tão razão. que vocês não conseguem nem chegar na emoção, né? Muito racional. Não tô pensando nisso, tô pensando em trabalhar. Só quero o meu dinheiro e pronto, acabou. Ah, se aparecer alguém aí, te dá um beijinho, pronto, falou, tchau. Melhor assim. Muito racional. É ruim? Não, não é ruim. Só que vocês têm que tomar cuidado pra que... Isso aqui... É... Não tome conta de vocês e vocês fiquem pessoas amargas, de repente, né? Sabe? Como se... Ah, pessoa mal amada, não sei o que lá. Tem que tomar cuidado. Por quê? Aqui é um padrão, gente. Sendo muito certo que muita pessoa que sofreu o precacete de uma relação e... E agora... Que tá forte, tá se estabilizando, tá vendo que, de repente, não precisa de um relacionamento pra ser feliz. O que é verdade. Ninguém precisa ter um relacionamento pra ser feliz. Né? Muitas pessoas podem ser felizes sozinhas. Mas o ser humano, ele foi feito pra se relacionar. Né? Então, vai trabalhando nessa parte de você, de repente, se mostrarem mais, sairem mais com as amigas ou com os amigos, né? Se tornarem mais interessantes e parar de colocar isso aqui, ó, todo relacionamento como um obstáculo, como uma barreira, como algo difícil de ter. Se a gente tem essa consciência que vocês têm, é muito fácil se relacionar. É muito fácil. Tá? Por quê? Porque vocês sabem como é que é a relação. Não dá pra ficar brigando. O relacionamento tem que ser bom pros dois, né? Então, não dá pra vocês ficarem dando soco direto. Daqui, gente, é tirar, né? Jogar fora esse pensamento limitante aí de que o relacionamento é uma coisa difícil. A gente deixa a relação difícil porque o relacionamento ele não é difícil. Se a gente respeitar o outro, ouvir o próximo, sabe? vai dar tudo certo. O problema, meus amores, é que a gente não faz isso. A gente tem o nosso ego, a gente tem o nosso ponto de vista e a gente quer que tudo isso seja colocado na prova. E se o cara não faz, se a mulher não faz, ah, você não está comigo, não. cada pessoa deu uma pessoa, cada indivíduo carrega o seu potinho de qualidades e defeitos. Então, a gente tem que saber disso, tá? Então, meus amores, pra vocês escolheram aqui, ó, o olhinho de tigre, final de semana e sozinha se curtindo. E se curtindo, né? Só trabalha aí a mente pra não ficar colocando aí que o relacionamento é um problema, tá? Seja lá o porquê foi, acredito que foi muito doloroso o último relacionamento de vocês, mas não é por isso que o próximo precisa ser, tá bom? E Carta da Força Há situações que necessitam de um empenho maior para se concretizarem. Coloque energia, força e empenho para se direcionar para a finalização desejada. De repente, tanta coragem, né? Dá um medo. Então, trabalhem essa energia aí dentro de vocês, tá bom? Pra tudo ficar ok. Meus amados, espero que vocês tenham gostado das tiragens. Se gostou, não esquece, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo com os amigos, tá? E a gente se vê amanhã com o vídeo dos signos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.